Olá pretinhas, tudo bem? Já estou a caminho, já estou a caminho do aeroporto. Estou ansiosa, muito, muito ansiosa. A gente está indo para o Porto Galeão. A viagem, acho que são 3 horas de viagem. Vamos pegar o avião de 5,15, vai chegar lá 8, pouquinho. Já sabe né, tirei tranças. Tirei tranças é por causa de eu nem ficar na viagem. Foi por causa de um trabalho que eu fiz na RV lá e eu queria ficar com o cabelo plastimado e tal. Aí fui e tirei, mas não tirei não. O Marcelo tirou para mim as tranças de madrugada. Aí no outro dia eu já estava de laser. Eu já estou com tanta saudade, tanto, tanto. Eu já tento poder voltar a usar as tranças. Mas só para voltar, quando eu voltar de viagem. Aí eu pego. Ontem eu não comprei só aquele pacotinho de tranças que eu vou aqui não. Eu comprei outros tipos de fibra também, cinza. Aí eu vou colocar assim que eu chegar de viagem. Vocês vão adorar. Isso. Dá um oi aqui para as coleguinhas. Oi. Um menino tímido, gente. Dentro do avião eu não vou poder gravar nada. Nothing. Mas assim que eu chegar lá, eu vou falar algumas coisas, tá? A respeito da viagem já. Ai, chegamos, gente. Estou no elevador aqui do hotel. Pensa fazer essa cara quando eu arrumar o cabelo? Ai, gente, foi tudo certo, tudo tranquilo. Vi a Boca Rosa lá no aeroporto. Gente, tinha muita, muita, muita gente lá esperando ela. Tinha também, é... Esqueci o nome da seguidora que estava me esperando também. Ai, que linda! Me senti, ó. Estou me sentindo. Especial. Ai, ai. Agora eu vou descansar um pouco aqui o voo. Gente, dá uma sensação estranha. Ela está tendo um estômago, uma vontade vomitada de cabeça. Olá, meu povo. Tudo bem? Gente, acordamos. Estava uma maçona aqui. Uma zona. E o Marcelinho damos de um jeito. O Marcelinho arrumou a cama. Roubou o sofá. Botei minha maquiagem no lugar. E as roupas no lugar. Tirei tudo da mala. Eu sei que eu vou ficar aqui só aqui quatro dias. Quatro dias, amor? É, né? Porque a gente chegou ontem e não deu pra fazer nada. Quatro dias. A gente vai embora dia 8 pra ir pra gerir. É... Mas mesmo assim, eu quis arrumar a mala. De botar as coisas no armário. Pra poder não ficar tudo bagunçado na sala, né? Assim, eu mostro pra vocês o melhor. Deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas aqui do apartamento, tá? Pera aí. Então, gente. Eu larguei um flat, tá? Aqui é a porta de entrada. Aí, logo na porta de entrada aqui, ó. Tem a cozinha. Tá? Bem simplesinha. Dentro do Marcelo ali. Uma mesinha aqui. E aonde tá esses vidros... Onde tá esses espelhos? É o armário. E tem a geladeira. Tem máquina de lavar tudo ali. ó... Tá bom! Essa é a... Deixa eu mostrar pra vocês. Um. Um. Uma... Uma coisa aqui pra lavar. A janela da educação tá aqui. Um. Um. Então, vai botar sapato. Um. Uh. Um. Um. Muito legal isso. porque não fica exposta e fica bonita, aí ela deixou algumas coisas aqui, tem panela, tem plástico, copo, vasilhas, corradeira, garrafa de café, tudo que a gente quiser fazer, a gente pode fazer aqui, tem calheres, tudinho, tudo que eu quiser comprar, tudo que eu quiser eu posso fazer assim mesmo, eu não preciso sair, vou lá Marcelo, eu não preciso sair pra poder comprar, tipo assim, não preciso todo dia ir almoçar e jantar fora, eu tenho opção de comer em casa, tá, aí aqui tem a televisão, ó, o apontanado logo aqui em cima, aqui eu já botei até minhas coisas, gente, nessa parte aqui do guarda-roupa, eu botei algumas bojigas das nossas, pra precisar, desse lado aqui, eu botei minhas maquiagens, já arrumei tudinho, minhas jupas estão aqui embaixo, já desfiz a mala toda, né, os cabelos, ó, tá tudo ali em cima, ó, muito completo aqui, esse flash, sapatos que eu trouxe, cordão, bolsa, anéis, bem grande, gente, enorme, já veio com os cabides, já, veio aqui a cama, amor, ó, amor, aqui a cama, gente, olha, enorme a cama, bem grande, tem uma banheira, com hidromassagem, a parte do chuveiro fica aqui, ó, ali naquela portinha aqui, ó, o vaso e a pia, bem legal aqui, muito bonito, olha, parece que é padronizado, né, é tudo espelhadinho marrom em cima, e aí, ó, a gente tá, da frente do mercado, mercado do peixe, né, mercado do peixe, né, mercado do peixe, irmão, que você tá, irmão, e aqui, ó, aqui a grisa ter amado, todo dia, a gente vai passear na casa, tá, é, é, nos avisaram ontem, pra gente não é ficar andando com bijuterias, mas, impossível pra moar, andar sem bijuterias, parece, andar sem bijuterias, não ficar com o celular exposto, câmeras, mas eu tenho que mostrar pra vocês, então, eu vou arriscar um pouquinho, vou dar, fazer uma filmagenzinha na rua, tá, bem rápido, é, eu acho, eu não sei se as pessoas aqui, não sei se aqui é perigoso mesmo, ou as pessoas não estão acostumadas, eu vim do Rio, gente, então, estou bem acostumada com coisa bem pior, então, então, vamos lá. Tem muitos lugares do Rio que eu nem conheço, gente, tô conhecendo aqui, tem lugares do Rio que eu nem conheço, e olha que eu moro lá, eu e o Marcelo temos que fazer um tour completo pelo Rio, pra conhecer tudo, 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 porque o Rio tem muita coisa, né amor, tem muitos lugares, tem muito, muito, é, muito ponto turístico, e tipo, a gente, às vezes não, às vezes não, direto, não tem tempo pra poder ficar visitando, e no Rio as coisas são muito caras, tudo é pago, pra você dar dez passos que você tem que pagar, entendeu, e isso dificulta pra quem mora lá. Gente, eu não sei como é que meu cabelo vai estar agora, aqui venta muito, venta demais, meu brinco tava assim, parecendo a asa, assim, ó. Ai, a gente tá andando aqui agora na Avenida Beira-Mar, vamos pra calçada, meu avô. A gente tá andando pra Avenida Beira-Mar, pra poder conhecer, vou mostrar pra vocês. Gente, a praia daqui da Avenida Beira-Mar, ela não é própria pra banhista, tá, a praia de frente. Eu vou mostrar pra vocês dela. Tem até algumas pessoas ali, vou mostrar pra vocês, que estão dentro da água, mas falaram que não é própria pra banhista. Eu sou oitavaia do futuro, oitavaia, e pra outra praia eu vou embora. E aí 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 Acabamos de almoçar, estamos andando mais um pouquinho. e aqui mas até os arrasinhos japonês E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto